A Arena, oferecimento, alumiaço vidros, a maior fábrica de vidros do Nordeste. Boa tarde amigos do esporte, alô galera da bola, estamos juntos para mais um Arena aqui na sua TV Ponta Verde, canal 5 SBT. Somos o sistema opinião de comunicação, o maior do Nordeste. Hoje teremos o jogo da seleção brasileira, o desafio será contra a Colômbia, às 9h45 da noite. Centenas de torcedores se reuniram para ver os jogadores brasileiros em frente ao hotel. Na Arena da Amazônia, palco do jogo de hoje, o último treino foi fechado ao público. Segundo o técnico Tite, a equipe vai ser a mesma que goleou o Equador no último jogo. Daniel Alves, que será o capitão da partida contra a Colômbia, comentou o fato de ser o mais experiente do grupo. Hoje já são bastante tempos, bastantes vivências aqui dentro. Umas melhores que a outra, as que não foram tão boas, serviram de aprendizado. Já o técnico Tite falou sobre o adversário de hoje. O Colômbia tem um time muito equilibrado, com muita qualidade técnica. Quatro jogadores no meio campo, para dois agudos. Baca, velocidade do quadrado, articulação com o Ramos. O Ramos é um jogador de uma capacidade mental de assistência muito grande, finalização de média distância muito grande. Tá aí, hoje tem Brasil e Colômbia, e olha só, com certeza, a equipe da Colômbia vai caçar os jogadores em campo, principalmente Neymar, pelo histórico que vinha acontecendo nesses confrontos entre Brasil e Colômbia, já na Copa do Mundo, na Copa América, nas eliminatórias, agora que teve nas Olimpíadas, e agora, hoje, pelas eliminatórias, vamos torcer que o Brasil possa imprimir um bom futebol e sair a vencedor no segundo jogo do Tite. Vamos falar agora de Série D. Em 2017, o azulão é Série C, mas ainda estamos na Série D, e o grupo só pensa agora em fechar a participação com chave de ouro, ou melhor, com a medalha de ouro e o troféu de campeão. Passada a euforia do acesso, é hora de trabalhar. Todo o elenco do CSA inicia hoje à tarde a rotina de treinamentos visando o confronto de domingo, às quatro da tarde, contra o São Bento de Sorocaba, no Estádio Rei Pelé. A partir de agora, restaram quatro equipes na Série D, e todas subiram de divisão. O foco das quatro agora é o título nacional. A quarta divisão de 2016 foi disputada por 68 times, que foram divididos em 17 grupos de quatro equipes cada, com mais três fases de mata-mata jogadas até aqui. A outra semifinal será disputada entre Motoclube do Maranhão e Volta Redonda do Rio de Janeiro. O zagueiro Douglas Marques não faz mais parte do elenco azulino. O clube do Mutange anunciou que o atleta vai defender o Ceará. Os demais jogadores brigam por um título inédito para o futebol do estado. Nenhum clube de Alagoas possui uma taça nacional. Só o CSA foi três vezes vice. O Asa e o CRB também chegaram em finais, mas foram derrotados. Os ingressos para o confronto do time Marujo com o São Bento começam a ser vendidos hoje, ao preço de R$ 15,00 arquibancadas baixas, R$ 25,00 altas e R$ 100,00 cadeiras. Os pontos tradicionais são CT Gustavo Paiva no Mutange, Arena das Torcidas Jatiuca e Farol, Restaurante Pimenta de Cheiro no Trapiche, Lojas Polo Esporte Centro e Shopping Pátio, Loja do Azulão no Maceió Shopping e Loja Rota do Surf no Benedito Bentes. Lembrando que amanhã é aniversário do CSA, 7 de setembro, e com certeza a direção está programando uma série de atividades lá no Mutange. A torcida vai ficar ciente. Amanhã a gente vai trazer aqui no Arena as novidades. Deve acontecer à tarde, uma missa, algumas competições, atividades sociais. Amanhã no Mutange vai ter a festa de aniversário do CSA e a gente vai estar confirmando aqui no Arena. E temos um novo representante na Série D, o Coruripe, vai jogar a competição nacional em 2017, no lugar do CSA, que subiu de divisão. Parabéns ao Coruripe, que agora vai ter que se preparar. Teremos cinco clubes alagoanos nas divisões do Campeonato Brasileiro. Já temos o CSA na C, temos o Coruripe e o Muricy na D, o Asa está jogando a C, tentando subir para B, e o CRB joga a B, tentando subir para a Série A. A transferência do atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, do Santos para Juventus da Itália, está dando uma maior polêmica. O Barcelona pode acionar o Clube Brasileiro na Justiça. O presidente do Clube Espanhol informou que vai acionar a Justiça por causa da negociação. Segundo ele, existia um acordo sobre os direitos de compra que o Barcelona tinha em relação ao atacante Gabigol, obtidos na época da transferência de Neymar. O Santos não teria respeitado esses termos na venda do jogador. Pois é, esse negócio de atravessar a venda, preferência. No começo, o Gabigol estava prometido ao Barcelona, e a Juventus foi lá e comprou o jogador. Intervalo na Arena, a gente volta já. Intervalo na Arena. Intervalo na Arena. Obrigado.